Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre empatia. Empatia, o significado é apenas entender o que o outro está sentindo. Quando você tem empatia, é bastante fácil você cultivar uma grande amizade. Mas a empatia não é só nas suas relações pessoais. Você precisa ter empatia para com o seu cliente, quando você é dono de alguma empresa. Para com o seu verdureiro, para com o seu empregado doméstico. Para com o seu porteiro, ou para quem quer que você se relacione. A empatia significa não pensar em si próprio, não ser egoísta ao ponto de não entender o que a pessoa passa. É muito fácil, se você tem facilidade, por exemplo, para tocar violão, dizer assim, como é que ele não aprende se eu aprendi? Você não tem empatia. Você não está percebendo que o que é fácil para você talvez não seja fácil para ele. Talvez ele tenha um talento que você não tenha. E daí, você ficar falando que ele não tem condições, porque ele não aprende aquilo que você treinou por tantos anos. Você precisa entender que as pessoas são diferentes de você. Elas têm mais dificuldades em algumas coisas que talvez você tenha em outras que elas não tenham. Essa empatia é importante para a percepção, para que não haja conflito, para que não haja confrontos, para que você não brigue desnecessariamente. Para que você entenda. Às vezes essa empatia também está nos confrontos ou até nos conflitos, que é uma diferença que eu vou explicar em uma outra oportunidade. Para que você tenha a sua opinião, ouça a opinião do outro e aceite em que pese não concordar. Quer dizer, ele tem direito a pensar daquela forma. Você tem direito a pensar da sua forma. Não precisa brigar por isso. Não precisa virar inimigo. Não precisa ficar sabotando a pessoa ou a pessoa te sabotando. Vou ficar brigando nessas mídias sociais, que é uma grande bobagem. Você tem o direito de dizer aquilo que você pensa. Tem o direito de agir daquela forma. Assim como outra pessoa tem o direito de agir daquela forma. A não ser que ela invada a sua liberdade. E nesse momento você tem que tomar alguma providência. Mas naturalmente você consiga aceitar essa dificuldade, tanto dela quanto sua. E não conseguir chegar a um consenso. Se você conseguir, tanto melhor. As pessoas racionais não brigam, discutem. Apenas botam seus pontos de vista e aceitam ou não aceitam a opinião de outros e vivem as suas vidas. Não é necessário que você imponha, que você diga que você tem que pensar assim. Ou até haja de violência, dizendo que se você não pensar assim, eu vou te quebrar a cara, vou te quebrar lá fora. Essas bobagens que acontecem no mundo contemporâneo. Então, o filme do mês vai ser o dia em que a Terra parou. E o livro do mês é a Utopia. Espero ter ajudado todos vocês. Grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.